Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo novo aí pessoal pra vocês aí ó, pessoal pediu, nossos seguidores pediram carpa nova, a gente trouxemos aí ó, olha linda, preta, umas pintinhas alaranjadas pessoal, linda mesmo hein, top das top pessoal pra vocês aí ó, novidades aí no canal da Daniela Souza Fecho pessoal, ó, que linda pessoal, vou chegar até mais perto aí ó, pra vocês olharem ela mais de perto ó, tem 40 cm tá pessoal, tá disponível pra venda, se alguém quiser adquirir é só ligar no 014 997 86 84 26, falar com Daniela Souza Fecho, sou daqui de Marília, tá bom pessoal? Então, quem ainda não é inscrito no canal aí pessoal, se inscreva, ativa o sininho para todos né, pra não perder nenhum vídeo aí, tá bom? Que assim que eu postar vídeo, vocês já estão antenados aí das, dos vídeos né, assiste o vídeo até o final pessoal, porque o vídeo é pequeno, quem pudesse tirar as propagandas também pra tá ajudando, eu agradeço desde já, tá bom? Então, esse aí é o vídeo de hoje no canal da Daniela Souza Fecho, tá pessoal? Tô pensando em mudar minhas, o nome um pouco do meu, do meu canal aí, tá? Mas assim, vai continuar a Daniela Souza Fecho, só que vou acrescentar mais uma, assim eu vou acrescentar mais uma, como que posso falar? Mais um nome aí, tá? Tô pensando aqui, tô colando alguma coisa aí, tá bom? Pra falar de uma, uma, uma coisa diferente pro canal aí, tá bom? E meu canal aí é de tudo um pouco né, é peixes, é receita, é vlog, é de tudo um pouquinho né, então, vai dar uma variada aí, tá? Vou na, na comunidade, deixa cartinhas lá, tá? Que o YouTube não tá entregando notificações, tá? Faço vídeo pra vocês, pessoal, tá bom? Faço vídeo pra vocês aí, ó, espero que vocês gostem, deixa seu joinha pra tá ajudando, né? O YouTube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos, tá bom, pessoal? Então, ó, só, só carpa top pra vocês aí, ó, no canal Daniela Souza Peixe, tá? 40 centímetros, tá disponível, tá bom? E vão nas redes sociais aí, que é o meu Facebook Daniela Peixes, Instagram Daniela Peixes, tá pessoal? Se o que tiver mudando aí, se eu mudar o nome aí do do canal aí, tá? Não é que eu vou mudar o nome do canal, né? Eu vou deixar Daniela Souza Peixe, só vou acrescentar mais alguma coisa aí, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Então, segue a gente nas redes, tá? Vamos compartilhar, vai lá na comunidade, deixa a cartinha também, né? Deixa seu joinha pro YouTube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos, tá? Os vídeos não são grandes, né? São vídeos pequenos aí, tá? Vai lá, deixa assistir as propagandas, não pula os anúncios, pessoal, que eu estou precisando muito dessa ajuda de vocês aí por causa dos anúncios, tá bom? Porque tá complicado, não tá fácil não, tá bom? Então, eu peço a ajuda de vocês, pra vocês assistirem os anúncios, pra tá me ajudando, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, quem for ver esse vídeo à tarde, uma ótima tarde, abençoada, do canal Daniela Souza Peixe, em qualquer horário que chegar esse vídeo pra vocês, sinta-se abençoada do canal Daniela Souza Peixe, pessoal, tá bom? Adoro fazer vídeo pra vocês, tá bom? Com públicos, tá? Com público da gente aí, com os nossos seguidores, tá bom? E é isso daí, pessoal, vou encerrar o vídeo aí, pra não ficar muito longão o vídeo, tá bom? Então, assiste o vídeo até o final, pra você não perder nada, tá? Vou lá no Instagram, Facebook lá, lá sempre a gente tá postando também, tá bom? Então, essa carta aí tá disponível, ó, no lado de vocês, vai ficar top dos tops, show de bola, pessoal, tá bom? Vai ficar top mesmo, ó. Deixa eu conseguir mostrar mais assim, ó. Então, ela tem 40 centímetros, tá bom, pessoal? Então, vou encerrar o vídeo, se Deus me permitir, logo venho com mais vídeo novo aí no canal, tá? Daniela Souza Peixes, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos os meus seguidores, tá? Gratidão sempre. Muito obrigada. Fui, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.